Eu descobri uma caixa barata de CSGO que pode dropar Dragon Lore, mano, a AWP mais desejada do CSGO. É o seguinte, eu tava aqui no K-Drop esses dias, dando uma olhada nas principais caixas aqui do site, nas novas caixas que saíram, nas novidades e tudo mais, quando eu me deparei com essa caixa aqui, que tem a Dragon Lore na foto, né, na capa, e custa 15 reais. É uma caixa que aparentemente me parece ser boa, que é uma caixa de apenas 15 reais, que tem a chance de dropar a Dragon Lore, mano. É uma chance de 0.01%, e a gente tem uma chance também de dropar outras 4 AWPs legais, que deixariam a gente num lucro, mas a gente tem a chance bem alta de dropar uma Safari Mesh e dar um prejuízo lascado. Eu já abri aqui esse no K-Drop essas caixas que tem pouca chance de você lucrar, que basicamente tem uma alta chance de dar tudo errado, mas eu nunca tinha visto essa caixinha antes, porque poucas caixas dropam Dragon Lore. Geralmente é só nessas caixas premium aqui, nas caixas mais caras, né, onde eu já consegui dropar, inclusive, uma Dragon Lore esses dias atrás. Mas eu queria ver se eu não consigo nessa caixa Signal, abrindo ela, sei lá, umas 100 vezes. Será que a gente não consegue dropar um Minha Dragon Lorezinha, ou então essa segunda AWP aqui, uma Lightning Strike? Então bora começar esse rolê 100 caixas baratas que dropam Dragon Lore, e vamos ver se a gente consegue as 5 primeiras. Beleza, 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 já foi 5 Safari Mesh. Na teoria é isso que vai acontecer em vários rounds, né, mano? Porque é uma caixa troll, é uma caixa que 92% de chance é de cair exatamente a AWP Safari Mesh, que vai dar pra gente prejuízo. Mas abrindo essa caixa 100 vezes, mano, aí a gente pode contar que talvez venha um 99 Safari Mesh e uma AWP boa. E é o que já aconteceu. Veio uma Hyper Beast, que é basicamente a AWP mais fácil de vir depois da Safari Mesh, né? Ela custa 25 dólares. Pelo que eu já calculei aqui, mano, eu vou gastar mais ou menos 290 dólares pra abrir 100 vezes essa caixa, né? Então longe, longe, longe de me dar lucro essa Hyper Beastzinha aí, mas vamos que vamos, velho. Vamos abrir 100 vezes, vamos ver o que que acontece. Ó, boa, mano, veio já uma AWP que não é a Safari Mesh. Wild Fire, de 31 dólares, isso que é foda. Também não é uma AWP super, hiper, mega, cara. Cadê a minha Dragon Lore? Vem novamente a Hyper Beast. Legal, até que esse 92% não é tão alto, velho. Tipo, 99% é foda, mano. Só cai a skin de 99%, mas 92% tá caindo bem menos, velho. Mas quase que sempre cai ainda 5 Safari Mesh. Eu vou abrir 100 vezes, vou fazer as contas, vou torcer pra cair uma Dragon Lore no meio do processo, né? Bora, vamos ver se vem alguma coisa boa. 5 Safari... Não, não foi 5 Safari Mesh, beleza. Foi uma Hyper Beast. Vem pra mim, Delor. Vem pra mim, 5 Safari Mesh. E, ó, com essas 5 skins aqui, eu já abri 50 caixas. Vamos ver como é que a gente tá aí nessa metade. Ó, galera, eu já gastei quase 150 dólares abrindo essas caixas. E essas 4 skins boas estão dando 100 dólares. Essas Safari Meshs aqui e tal, eu não vou nem fazer as contas. Mas, resumindo, tamo no prejuízo. Infelizmente, as 50 primeiras caixas deram prejuízo. Vamos que vamos, vamos ver se as outras 50 que a gente vai abrir agora dão pra gente mais sorte. Mas é foda mesmo, mano. Quase que toda rodada só vence a Safari Mesh. Começa a dar um nervoso, mano. Ó, veio uma Hyper Beast. Achei que tá vindo muita mais Hyper Beast pra eu conseguir ter um lucro. Ou então, Asimov, Lightning Strike, Dragon Lore. Só vem uma vez uma dessas 3 apps que eu falei que a gente terminaria já, provavelmente, certo que no lucro, mano. Mais uma Hyper Beast? Na real, Asimov, 100 dólares, nem daria tanto lucro. O lucro certo seria vir uma Lightning Strike, mano. E eu tô perdendo as contas, mas eu vou tentar abrir certinho 100 caixas pra gente ver o que acontece, Asimov. Fala dela, fala dela. É o Warn, 87 dólares. Não veio nem a melhor nem a pior. Podia ter vindo fio de teste de 115 dólares. Ou podia ter vindo mais desgastada que essa daí e custar 64 dólares. Legal, mano. Gostei dessa caixa. Se você quer uma AWP, né, pra ontem, essa é uma caixa boa pra você, mano. Uma caixa que só dropa AWP, velho. E aí você tá abrindo ela umas 20, 30 vezes, pode ser que venha a sua AWP dos sonhos que tá entre essas aqui, ó. Asimov, Lightning Strike, Dragon Lore. E, galera, já abri 90 caixas. Já foi, mano. Foi rápido, velho. Foi rápido. Vamos ver se essas últimas 5 caixas vão vir alguma coisa insana. Bora. Chama 5 Safari Mesh. Galera, no total a gente tem 93 AWP Safari Mesh. Isso daria pra gente praticamente aí 10 dólares. E aí a gente tem 3 Hyper Beasts, 2 Wildfire e 1 Asimov. Fiquei no prejuízo, velho. 225 dólares. No prejuízo, cara. Não veio o Dragon Lore, mano. Ao mesmo tempo, me deu uma ideia muito louca que seria fazer o seguinte. A Lightning Strike seria a alpe mais provável da gente pegar ali entre as mais tops, né. A Dragon Lore seria muito difícil mesmo. Usar essas alpes Safari Mesh aqui pra dar um upgrade não ia nem mexer muito na porcentagem, tá vendo? Então, eu acho que a gente só larga esses 10 dólares aí de alpes Safari Mesh. E a gente pega essas nossas skins aqui, ó. E talvez um pouquinho mais de grana, um pouquinho mais de balance. Tipo, investir aqui, sei lá, quase que 100 dólares, mano. Ou talvez investir só 50 dólares. Porque o que eu tô pensando é o seguinte. Eu gastei 300 dólares nas caixas. Me deu 250 dólares em AWPs. Se a gente coloca agora mais 50 ou mais 100 dólares. Só que sai daqui com uma alpe de 500 dólares. Aí a conta já é outra. Aí a gente sai no lucro. Então, bora. 63%. Alpe Lightning Strike. É só parar no comecinho. Tome, fi. Boa, mano. Investi mais ou menos 400 dólares. Abrindo 300 dólares em caixas. Colocando 100 dólares no upgrade. E aí conseguimos sair com um lucro de 100 dólares. Beleza. Uma skin de 500 dólares aí no inventário do pai. E chega a dar uma tristeza ver esse tanto de alpe do Safari Mesh, né, mano? Não veio da Safari Mesh aqui. Mas uma Lightning Strike Factory New, velho. Vou pegar. Porque, na moral, esse profit merece palmas, mano. Galera, Keydrop é o melhor site de abertura de caixas. O link tá na descrição. Vindo aqui adicionar fundos e usando o meu código login. Você garante os 5% de bônus. E depois, estando nesse momento, como tá rolando evento, você vai ganhar pontos extras pra ganhar skins grátis. Que são os pontos do evento. Além das moedas de ouro pra abrir as caixas. E aí você pode pagar com skins, boleto, pix, cartão de crédito, criptomoedas, Paypal. O jeito que você achar melhor. Tá na mão, já chegou aqui. E ó, sticker do Fallen, meu amigo. Se liga, mano, a alpe que veio pra mim, velho. Stickerzinho do Fallen. Safe demais. Já tá aqui no inventário do pai. E é bonita essa alpe, hein, mano? Cê tá doido. Esquece. Solta aquela edição pra nós aí, editor. Galera, então tá querendo garantir a sua skin dos sonhos, mano? Faça como eu. O link do Keydrop tá na descrição. O site é seguro. Tem as melhores caixas do mercado. Tem as skins mais insanas também, velho. Tamo junto. Valeu, Keydrop por mais uma skin insana aí do meu inventário. Não esquece de esmagar o like, galera. Profit de hoje, mais de 500 reais. Foi top. Tamo junto. Um abraço. Falou.